Estamos aqui na ponte da Caxixola, a gente vai começar a medir a distância daqui. 7 minutos aqui de viagem, a gente chega aqui no aeroporto sem a talhada, ele não foi inaugurado. A gente já chega aqui, a gente vai pegar agora a estrada de floresta. Então, a gente vai pegar agora a estrada de floresta, e você vai pegar agora a estrada de floresta. Se inscreva no canal. 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 E aí